O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A escola Vicentina de Sousa Basto completou 60 anos no ano passado. Um boato rodando pela cidade de que a escola estaria fechando, devido à falta de alunos nos anos iniciais. Estou aqui com a diretora Maristela Lima. É boato isso? É boato isso. A escola conta com 105 alunos, de primeiro ao quinto ano. Nós estamos agora batalhando para adquirir mais alunos, para fazer uma turma de primeiro ano melhor, com mais alunos. E, assim, a nossa escola não vai fechar, não. Isso são boatos que andam espalhando na cidade. Temos um quadro de professores muito bom. Quantos professores são? Nós somos em 11. Um quadro de 11, seis professores, sala de aula. E um quadro geral de 11 pessoas trabalhando, com direção, vice-diretor, supervisão. Então, assim, a nossa escola sempre prima nos cuidados com a criança, no bom desenvolvimento pedagógico e no acolhimento com as famílias. Então, é isso que nos tem diferenciado. Qual é a origem desses boatos, do teu entender, diretor? Olha, o que está acontecendo atualmente é poucos alunos em todas as escolas estaduais aqui do município. Eu não sei porquê. Eles estão migrando para o município, as escolas municipais. E estão diminuindo os anos iniciais nas estaduais. E também está acontecendo, assim, ó, tipo, uma guerra entre as escolas. Eles estão querendo pegar os alunos uns dos outros. E eu acho isso falta de ética, né? Eu acho que cada um tem a sua liberdade de procurar a escola onde melhor queira colocar seu filho, né? Eu acho que a gente tem que deixar livre para que os pais, para que as crianças, né, venham sem interferência de outros, né? Como se daria esse assédio, daria para se dizer assim? Olha, eu não vou ser bem clara porque até eu faltaria com ética com as minhas colegas, né? Mas está havendo algumas coisas feias, né? Eu gostaria que não houvesse, né? De pessoal estar ligando para alunos da gente, pegando, chamando, fazendo, né? Eu acho que tu tem que mostrar a realidade. O que que realmente tu acontece na tua escola, né? Qual é o tipo de trabalho que tu desenvolve com aluno? Aqui, nós somos... é um espaço pequeno. Mas a maioria das pessoas que estão aqui conosco, eles sabem do nosso real trabalho. Então, a gente não precisa fantasiar nada. É isso que nós trabalhamos e com muita dedicação. O principal problema aqui é com relação à série inicial, o primeiro ano, né? É, isso esse ano está me deixando bem preocupada. Porque tem uma lei agora que é possível abrir uma turma de primeiro ano no mínimo 20 alunos. E ainda nós não conseguimos 20 alunos. E eu tenho 13 alunos, até que são pessoas lá... Pessoal que está vindo do centro, está vindo de outros lugares, que é colocar aqui devido aos cuidados, né? Que é uma escola menor, menos crianças. E a gente está, assim, com essa problemática. Nós queremos abrir uma turma de primeiro ano para ofertar esse bom trabalho às pessoas. Eっぱ dia 17 alunos. Música 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 Música